O aleitamento materno é considerado o melhor método alimentar para um bebê. Ele é o alimento mais nutritivo para o recém-nascido. O leite continua a ser importante para o desenvolvimento do bebê até aos 2 anos, sendo a amamentação exclusiva recomendada até aos 6 meses de vida. De dizer que o aleitamento materno é uma amamentação que toda criança precisa nos seus primeiros anos de vida. Indo diretamente à pergunta que me coloca, é que toda mãe que estiver a amamentar, independente do estado em que estiver, precisa tomar alguns cuidados, digamos, para evitar que a criança possa ser contaminada. Agora, neste período de Covid-19, nós podemos olhar para a sintomatologia que cada mãe tiver. Existe a situação em que a mãe não está contaminada, existe aquela situação em que a mãe pode estar contaminada, mas a sintomatologia é leve, existe aquela situação em que a mãe está contaminada e a sintomatologia é grave. Então, temos que olhar para todo esse aspecto de forma diferente. Agora, se a mãe não estiver contaminada, é preciso que, no momento em que estiver a amamentar o seu bebê, tome alguns cuidados, como, por exemplo, a lavagem regular das mãos com água e sabão, ou mesmo com cinza, dependendo daquilo que a mãe tiver na sua casa. Mulheres com bebês entrevistadas pela TV surdo estão atentas aos cuidados a ter para evitar a contaminação pelo novo coronavírus e assegurar a amamentação para seus bebês. Eu, quando amamento o bebê, sei que devo usar a máscara para proteger e não contaminar o bebê. Antes de pegar o bebê, a primeira coisa que eu faço é ir à casa de banho, tomar banho, trocar de roupa por uma outra roupa. O nutricionista Leonardo Kumban explica como as mães podem continuar a amamentar os seus bebês, mesmo durante a pandemia da Covid-19. Temos aqui a situação em que é a mãe que está contaminada e a sintomatologia é leve. A mãe deve, sim, obrigatoriamente, continuar a amamentar o seu bebê. Logicamente que as medidas preventivas devem continuar ou até devem ser um pouco mais redobradas, porque a mãe está contaminada e qualquer aventura pode continuar. Deve continuar a amamentar, mas sim com uma máscara e evitar aquele contato, ou seja, evitar tocar a criança na parte da boca, dos olhos, do nariz, que são os locais por onde a infecção pode acontecer. Agora, se a criança estiver contaminada, também a mãe deve continuar a amamentar. Afinal de contas, o leite materno é o principal alimento que a criança pode receber, principalmente nos dois primeiros anos de vida. Nós podemos considerar que este é o alimento mais importante neste período. Independentemente da criança estar ou não doente. A Semana Mundial do Aleitamento Materno celebrou-se de 3 a 7 de agosto, corrente.